Bom, galera, é o seguinte, vocês sabem que essa, a terceira temporada da série do The Witcher vai sair e teve o festival do Tudum aqui no Brasil. E o Henry Cavill estava lá, o Henry Cavill é o Geralt, né, e ele não será mais o Geralt nas próximas temporadas, já foi confirmado. E ele se despede do personagem em lágrimas, olha que coisa legal, né, como o cara se emociona com um papel tão importante pra ele. Ó, no fim de semana que passou, teve o Tudum no Brasil, festival realizado, né, promovendo seus conteúdos. Uma das sete presentes foi The Witcher, com vários atores do elenco marcando presença no palco, e o Henry Cavill também. Por esse momento que o Cavill agradeceu e falou sobre a sua última participação, não conseguiu conter a emoção, notando-se algumas lágrimas nos olhos assim que entrou no palco e recebeu a ovação do público que tava realmente entusiasmada. E aí ele deixou um último comentário sobre esse personagem e falou, Na verdade, só quero falar dos meus colegas, porque por mais uma vez foi um prazer e uma honra trabalhar com eles. É, trazer tantas nuances e pormenores a esses personagens que muitas vezes correm os riscos de serem exageradamente simplificados. O que fizeram com elas é devolver o trabalho, o cuidado e o esforço. E acreditem, trabalhar com vocês foi um grande prazer. Por isso, quero apenas dizer que vou sentir a sua falta. Vou ter muita saudade mesmo. É legal porque assim, desde o início já mostrava como o Henry Cavill gostava da franquia The Witcher. Ele é gamer, a gente já viu ele montando PC gamer, tá ligado? Tipo, gosta de videogame, tá legal isso. E é legal quando o cara tem uma ligação assim com o personagem, infelizmente ele não vai conseguir prosseguir com ele. Eu não sei de vocês que assim, eu vi a primeira temporada The Witcher, gostei. Comecei a ver a segunda temporada, não me pegou e aí eu não vi mais. Não sei vocês que viram, né, tudo, que curtiram pra caramba aí. O que vocês acham dessa troca, né, de sair o Henry Cavill e tal pra fazer, né, pra não ser mais o Geralt que é o protagonista, né, não é qualquer personagem. Tchau, tchau, tchau.